A CIDADE NO BRASIL Em Teus passos quero seguir Perto de Ti, perto de Ti E se encontro provas aqui Dá-me confiança em Ti Com Jesus eu quero falar Só com Jesus, só com Jesus Paz e roso eu terei Ao ser de fiel, ao ser de fiel Em Teus passos quero seguir Perto de Ti, perto de Ti E se encontro provas aqui Dá-me confiança em Ti Dá-me ardente coração Cheio de amor, cheio de amor E Teu Espírito, Senhor Como guiador, como guiador Em Teus passos quero seguir Perto de Ti, perto de Ti E se encontro provas aqui Dá-me confiança em Ti Cada dia quero cumprir O Teu querer O Teu querer Humildade ao servir-te, Senhor Desejo ter Desejo ter Em Teus passos quero seguir Perto de Ti Perto de Ti E se encontro provas aqui Dá-me confiança em Ti Perto de Ti Perto de Ti Perto de Ti